Você conhece esse logotipo? E esse aqui? Você sabe o nome dele? Nesse jogo você terá que adivinhar 50 logotipos famosos. Você terá apenas 3 segundos para adivinhar cada um deles. Estão preparados para esse desafio? Mas antes deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se e ative o sininho em todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal. Bora começar? Número 1 De onde é esse logotipo? É da Lamborghini. Número 2 Você sabe qual é esse? Acertou se disse Disney. Número 3 Você consegue adivinhar esse? É o refrigerante Sprite. Número 4 Conhece esse logotipo? É da Nissan. Número 5 Você consegue adivinhar esse? Esse estava fácil, é a Coca-Cola. Número 6 Você conhece esse logotipo? É o Red Bull. Número 7 Quero ver você acertar esse. Acertou se disse BMW. Número 8 Você consegue adivinhar esse símbolo? É o símbolo da Nike. Número 9 Você reconhece essa marca? É a Mercedes-Benz. Número 10 Tente adivinhar esse. É o Google. Número 11 Você consegue adivinhar esse? Parabéns se você disse Snapchat. Número 12 Adivinhe esse logotipo. É a Netflix. Número 13 Você consegue adivinhar esse? Acertou se você disse Visa. Número 14 Você consegue adivinhar esse logotipo? Acertou se disse Batman. Número 15 Tente adivinhar esse. É do refrigerante Pepsi. Número 16 Você conhece esse logotipo? Muito fácil, é do Tik Tok. Número 17 Você consegue adivinhar esse? É o ícone do WhatsApp. Número 18 Que marca é essa? É o McDonald's. Número 19 Tente adivinhar esse. É a Puma. Número 20 Conhece esse logotipo? Esse é fácil, é o YouTube. Número 21 Você consegue adivinhar esse? Parabéns se você disse Bitcoin. Número 22 Adivinhe esse logotipo? Esse é o Shell. Número 23 De onde é esse símbolo? É do Playstation. Número 24 Tente adivinhar esse logotipo. É o KFC. Número 25 Adivinhe esse logotipo? É o Twitter. Número 26 De onde é esse logotipo? É do Salgadinho Pringles. Número 27 Você reconhece essa marca? É o Monster. Número 28 Consegue adivinhar esse? É o Skype. Número 29 Adivinhe o nome desse logotipo? É da Motorola. Número 30 Adivinhe esse logotipo? Esse é da Adidas. Número 31 Você reconhece essa marca? É o Burger King. Número 32 Conhece esse logotipo? É a Bic. Número 33 Consegue adivinhar esse? É a marca da LG. Número 34 Adivinhe esse logotipo? Acertou se você disse Amazon. Número 35 Você conhece esse logotipo? É o Instagram. Número 36 Adivinhe esse logotipo? É o Xbox. Número 37 Reconhece esse logotipo? É a NASA. Número 38 Tente acertar esse logotipo. É do refrigerante Fanta. Número 39 Reconhece esse logotipo? É a maçãzinha da Apple. Número 40 Adivinhe esse símbolo? É da emissora SBT. Número 41 Tente adivinhar esse logotipo. É a Shopee. Número 42 Tente adivinhar esse. É o ícone do Facebook. Número 43 Você sabe qual é esse? É o navegador Google Chrome. Número 44 Adivinhe esse logotipo. Bem fácil, é o Superman. Número 45 Você consegue adivinhar esse? É o gênio do Habibs. Número 46 Adivinhe esse logotipo. É da TV Record. Número 47 Reconhece essa marca? É do Guaraná Antártica. Número 48 Adivinhe esse logotipo. É a Ford. Número 49 Tente adivinhar esse. É a marca da Hot Wheels. Número 50 Consegue adivinhar esse símbolo? É o símbolo da Samsung. E aí, conseguiu acertar todos? Deixe aqui nos comentários quantos acertos você conseguiu. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar seu like. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.